Tudo que ela foi, tudo que ela fez, tudo que ela significou, ganha uma importância extraordinária. Minha comadre, Rita, tivemos tantos momentos de elevo, de prazer, de gosto de conviver, de conversar, de estar juntos, enfim. Hoje o desaparecimento dela junta também bilhões e milhões e milhões de pessoas. Tanta gente falando, tanta gente lembrando, tanta gente cantando, tanta gente se referindo a essa grande, 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 grande pessoa que é Rita Lee.